Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje eu vou estar começando o cultivo das tágites pela semente Eu vou estar fazendo um jardim muito bonito aqui nesse local, igual vocês estão vendo Eu vou plantar também várias flores, não só as tágites Olha aí quantas flores aí pra gente plantar Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar especialmente as tágites Eu vou estar plantando as sementes aí na terra e mostrando todos os processos aí que você precisa saber Pra estar germinando a sua semente, beleza? Então aqui agora eu vou mostrar uma coisa muito importante pra vocês Que eu mostro em todos os vídeos, que é a terra pessoal Você precisa de uma terra que seja fofinha Uma terra que não vire um torrão, uma argila quando você molha ela Igual essa aqui por exemplo, ó Vou dar um exemplo aqui pra vocês Tá vendo essa terra aqui? Ela foi molhada O sol veio, secou ela e ela tá um torrão aí duro igual uma pedra A sementinha nunca vai conseguir germinar aqui dentro Ela nunca vai, ela não vai ter força pra sair daqui de dentro e ela vai acabar morrendo Agora essa terra aqui, você pode molhar ela Que a água vai, ela vai drenar bem essa água Ela não vai virar uma argila, uma terra dura Porque ela é uma terra bem fofinha própria pra isso, ó Se você quer aprender a fazer uma terra dessa Aperta nesse card aqui em cima Que você vai direto pra um vídeo que eu fiz Mostrando como fazer uma terra dessa Então antes de tudo você precisa ter uma terra boa Pra estar tendo sucesso aí na germinação da sua semente, beleza? Então aqui agora eu vou mostrar pra vocês O segundo passo aqui é como semear essa semente Como plantar ela na terra Pra você ter sucesso aí no seu cultivo Vou tirar aqui então as sementes das Targets As Targets é uma planta aí muito rápida Com apenas dois meses, ela já dá a sua flor A sua flor tem uma corzinha amarela Pra quem conhece Ela também tem um aroma, um cheiro muito bom E olha aí as sementinhas dela E a Targets, depois que você planta ela Você nunca mais fica sem tarde isso aí no seu jardim Porque ela dá a sua flor Dentro da flor tem várias sementinhas como essa E ela vai se multiplicando E quando você ver Você vai ter um monte aí no seu quintal, beleza? Então o segundo passo é você fazer um buraquinho aí De dois centímetros na terra De um a dois Não pode ser mais que isso Porque se for muito fundo A sua sementinha também não consegue germinar Não consegue sair lá debaixo da terra Então por isso que é importante ser no máximo Dois centímetros aí de fundura, beleza? Então eu fiz aí os buraquinhos E agora eu vou jogar de duas Até quatro sementinhas aí por buraquinho Como vocês estão vendo aqui Vou jogar as sementinhas aí no buraquinho E depois disso daí você vai cobrir com uma leve camada de terra Eu já vou cobrir pra vocês verem Olha só que interessante A sementinha das Targets Ela demora de cinco a dez dias pra estar germinando E dois meses pra dar a sua flor Então é um processo muito rápido Vale muito a pena plantar ela E sem contar que ela é uma florzinha muito bonita Uma florzinha amarelinha Meio laranja Se destaca muito aí Em qualquer lugar aí Que ela dê a sua florzinha Beleza? Depois de ter plantado aí Igual vocês estão vendo Só vou cobrir Esse buraquinho Com uma leve camada de terra Lembrando que não pode ser mais que dois A três centímetros aí de terra Por cima da semente Porque se for muito fundo lá Ela não consegue germinar Não esqueçam disso É muito importante Beleza? Depois isso daí não tem segredo pessoal Você vai precisar manter Essa terra úmida Eu vou jogar um pouquinho de água aqui Lembrando que você tem que jogar A primeira água aí Com muito cuidado Pra não tirar a sementinha da terra Pra ela não cair fora da terra Tem que manter essa terrinha úmida Pra ela sentir a umidade E ver que tá nas condições Pra ela germinar Então Aqui como vocês estão vendo Já mantive a terra úmida Eu vou manter essa terra úmida aí Até ela germinar Aqui também é um local Que bate o sol da manhã Agora são nove horas da manhã Olha o sol lá Daqui a pouco ele vai vir aqui Pra trás dessas árvores aqui Lá pro meio dia mais ou menos E vai começar a bater sombra Aqui nesse local Então aqui Bate apenas o sol da manhã Das sete até as Onze e meio dia no máximo Então isso é muito importante também Ela ter um Certo calor na terra O calor vai bater aqui na terra O calor do sol Ela vai sentir o calorzinho do sol A umidade da terra Vai ver que tá nas condições ideais aí E vai germinar Beleza pessoal Então espero que tenham gostado Eu assim que essa taxa aí Germinar daqui 5 a 10 dias Eu volto aqui Pra fazer a atualização pra vocês Esse aqui é o vídeo 1 E assim que ela nascer Eu faço o vídeo 2 Até o dia da floração Beleza Espero que tenham gostado Valeu Um abraço E fiquem com Deus E aí Obrigado.